Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Mas é algo que eu não gosto muito, eu admito que eu não gosto muito. Eu prefiro a câmera sobre os ombros do personagem e acompanhando a mira da arma. Aqui tem umas gosmas. As bizarrices biológicas do Resident Evil, né? Isso é o Rebeca, porém? Enrico! Olá! Você me escuta? Por favor, responde! Rebeca, eu posso te ouvir. Agora, escute. Nós obtivemos informações detalhadas sobre um fugitivo de um documento que encontrou no reto. Billy Cohen matou o número de 23 pessoas. Pronto. 23 pessoas... Nós também confirmamos que você foi institucionalizado, então mantenha sua guarda. Pode me ouvir, Rebeca? Pronto. Estou alerta, Rebeca. Você não pensou duas vezes antes de te matar. Enrico! Capitão! Olá? Olá! Bom, um pouquinho da história aí do jogo. Bom, vou deixar... Ah, usei a chave aqui. Ótimo. Vou fugir daquele zumbi para não precisar gastar munição, né? Algo fundamental em todo Resident Evil. Em todo não, né? Nos clássicos é a economia de munição. Esse é o Billy, o segundo protagonista do game. Co-operar com você? Escute, garota, se você não percebeu, tem algumas coisas muito preocupadas nesse trem. E eu, por exemplo, quero sair daqui. Eu não acho que nós temos uma chance de fazer isso só. Você espera que eu confiei em você, um filho querido? Eu não preciso da sua ajuda. Eu posso lidar com a minha própria. E não me chamar de garota. Tudo bem, Miss Do It Yourself. O que eu deveria chamar de você? O nome é Rebecca Chambers, mas isso é Oficio Chambers para você. Bom, então, Rebecca, por que você não vai tentar, enquanto eu perco aqui? Bom, vamos seguir aqui. Aqui tem mais um documento. Clássico aí de todo Resident. Isso sim é algo clássico, né? Sempre tem documentos em todos os jogos. que dão... Além de dar dicas para a conclusão das missões, tem muita história em documentos, né? Aqui tá dando... Opa! Quase voltei. Opa! Quase voltei. Se inscreva-se. Um... Excuse me, sir. Sir? Que bizarro. Ah, caramba. Estás bien? Outra característica clássica de Resident Evil É os vilões excêntricos Quem é esse cara? O que está acontecendo? Quem está controlando o trem? Vá e veja o primeiro carro do motor Escute! Nós temos que cooperar com os outros desde agora! Entendeu isso? Bem, eu não... Clue in, garota! Ou talvez você goste de ser um baita de burro Tudo bem, mas você só lembra, eu vou te escutar se você tenta qualquer coisa engraçada Ok, agora pegue esses com você Se você encontrar alguma coisa, dê-me uma chamada, ok? Vamos lá! Vamos lá! Não sei exatamente como essa mecânica funciona Mas é algo que é interessante, né? É algo que é inédito aqui na série Enfim, não lembro se isso foi utilizado exatamente em outra... Em outro jogo, né? Ah, tem Resident Evil Revelation 2, isso é possível, né? Consegue trocar E aí, subimos? Vamos ver o que tem lá em cima Será que vai levar para algum lugar interessante? Vamos ver o que tem lá em cima E aí, subimos o que tem lá em cima E aí, subimos o que é em cima Vamos ver o que tem lá em cima Munição, sempre bom. Ah, essa câmera fixa, cara. Outra chave. Deixa eu dar uma olhada no inventário aqui. Já podemos combinar uma erva aqui. Outra chave. Outra chave. Outra chave. Outra chave. Outra chave. Não consegue descer. Outra chave. Ele não conseguiu descer pelo buraco ali. Beleza, vou seguir com o Billy aqui mais um pouco. Vou entrar do outro lado. Será que a Rebeca que está ali? Não. Eu preciso de uma faca para abrir a porta. Não tem nada aqui. Bom, vou ter que seguir com o Billy então. Não tem nada aqui. Caramba. Ah, daí eu passo a faca para ela. Hum, interessante. Ué? O item é muito grande. Tá, e agora? Tem que achar outra faca. Ah, tem uma entrada aqui. Agora fiquei perdido. Já testei todas as opções que a gente tinha aqui. Vamos ver se o mapa nos dá alguma dica. É, lá para o fundo não tinha mais nada, porque eu já explorei. Sinceramente, eu não sei. Vou tentar de novo colocar a faca. Esse item é muito grande. Esse item é muito grande. E aí? Vamos lá. Bom pessoal, sinceramente eu não sei exatamente o que eu tenho que fazer aqui, porque eu preciso achar uma faca que caiba no elevador para passar para a Rebeca para ela conseguir abrir a porta. Porém eu não estou encontrando essa faca. Bom pessoal, eu sei que é um pouquinho anticlimático encerrar dessa forma, mas enfim, eu não estou encontrando aqui os elementos para resolver o puzzle do jogo. E para não ungar mais o gameplay, eu vou acabar encerrando por aqui. Enfim gurizada, espero que tenham gostado. Comentem, avaliem e até o próximo gameplay. Valeu! Tchau! 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 Tchau!